Bom dia, bom dia pessoal. Já acordaram? Estão bem? Dormiram bem? Olha, hoje levantei bem cedo. Venho fazer aqui umas panquecas para o pequeno almoço. Lembrei-me de fazer isso para vocês. Eu faço sempre aqui em casa. Os meus pequenitos, que eles gostam. Os meus meninos. Olá pessoal, vou-vos mostrar como é que eu faço hoje a panqueca. Espero que vocês estejam bem. Primeiro vou mostrar aqui como é que eu vou preparar a panqueca. Depois vou mostrar a frigideira quando começar a fazer a panqueca. Gente, a nossa panqueca leva ovos. Três ovos. Vamos colocar três ovos inteiros. Vamos colocar o açúcar. Meia colher de sal. Meia colher de café, ok pessoal? Meia colher de café, ou de chá. Peço desculpa. Meia colher de chá. Canela, uma pétalazinha de canela em pó. Vamos bater. Agora vamos acrescentar 100 gramas de manteiga amolecida, ok? Vocês pesam 100 gramas de manteiga depois é que vão amolecer. Ok pessoal? 100 gramas de manteiga amolecida. E vamos bater até diluir o açúcar. E o sal, porque não custa nada, porque é sal fino. Não custa nada diluir. Pronto, já está. Agora vamos colocar o leite. 200 ml de leite. Agora, vamos pesar aqui a farinha. Para vos dar a medida exata. É melhor pesar. Deixa eu pegar os meus óculos. Para ver bem os números. Estou a pesar em gramas. Ok? Vamos pesar aos poucos. Assim vamos saber a medida exata. Tenho aqui 200 ml. Agora, vamos colocar 200 ml. Para vermos como é que fica. Eu normalmente quando faço, não meço. Tenho o meu cálculo. O que eu faço? Não precisa ser peneirado. Não tem problema. Ok pessoal? Tem que ser colocado assim aos poucos. Agora, vamos colocar na frigideira. Vamos aquecer o lume. Deixa eu mostrar-vos agora a minha frigideira. Vamos colocar aqui. Baixar um bocadinho mais a câmera. Para vocês verem bem. Ok? Isso. Aqui. Gente, a frigideira já está quinta. Agora, vamos colocar. Se vocês quiserem untar com manteiga, eu normalmente não unto nada. Não vou untar nada. Então, é assim. Mesmo só assim. Uma concha. E um bocadinho. E meia, mais ou menos. Eu coloco. Uma concha e meia. Agora, vamos dar a volta. Deixar-se espalhar. Deixá-la ficar assim. Quando tiver a fazer bolhas. Mas, parece. É uma coisa parecida com buracos. É porque já está bom para virar. Ela vai fazendo assim bolhas. Parece uns buraquinhos. Olha só. Não sei se dá para vocês verem bem. Olha. Ela faz assim furos. É porque já está bom para virar. Damos mais uma volta. Por causa do creme que acumula aqui. Ao lado. Olha. Digo-vos uma coisa. As primeiras panquecas, normalmente. Dificilmente saem bem. Pelo menos as minhas. Dificilmente saem bem. Ela faz esses buraquitos assim. Que até arrepia. De ver. Depois é só virar. E ainda era entrar. Vamos lá. Ainda está coladinha. Já descola. Pronto. Eu aprendi a fazer a panqueca aqui na Inglaterra, gente. A escola onde eu andava, a minha professora, ela quando soube que eu cozinho, ela trouxe-me uma receita de panquecas e disse-me, olha, é uma das tradições da Inglaterra. Eles têm que comer uma hora um dia das panquecas. E então deu-me uma receita de panquecas e eu fui fazer-as. A primeira vez tinha que ser com a ajuda dos meus filhos, claro, porque eu também não percebia bem em inglês ainda. Até hoje não percebo bem, mas já não safo. Já não safo em algumas coisas. Vamos colocar mais uma. Panquequinha. Desta vez vou por só uma concha. Só uma conchinha. Essas dá para enrolar. Essas panquetas. Enrolarmos assim. Colocar aqui alguma coisa, chocolate, alguma coisa, depois enrolar. Assim. Ok? Só. Dá para fazer assim. Essas fininhas. Agora as outras já não dão. São mais grossas. Essas são mesmo de servir e também põem-se menos. Menos quantidade. Em vez de uma concha, colocamos menos. Vamos colocar mais farinhas. Para fazermos aqui. Um bocadinho mais grossa. Ao todo precisamos mais ou menos de 275 gramas de farinha. 275 gramas eu acho que chega. Ai, a minha panqueca está a queimar, gente. Estou a me distrair. Estou a queimar a pancola. Já estava a queimar. Virou? Pronto. Agora fica assim mais grossa. Ok? Como se fosse massa para o bolo. Vamos enrolar aqui a nossa panqueca. Queimadinha. Não faz mal. Dá para comer na mesma. Agora vamos colocar uma panqueca mais grossa. Deixa ficar ela a abrir a medida que quiser abrir. Ok? Vamos abrir-la manualmente. Fica assim. Deixa eu baixar já um bocadinho o lume. Está muito quente. A nossa última panqueca. Esta é a nossa última panqueca. Como vocês verem. Está aí. A de baixo queimou um bocadinho. Olha. A de baixo queimou um bocadinho. Mas as outras não. As outras vão bem. Elas ficarem assim com essa cor. Não está mal. Ok? É mesmo assim. Na frigideira. Se fosse o utensílio. O coiso próprio das panquecas. Mas quando fazemos assim na frigideira. Já sabemos que queimou um bocadinho. É normal. E a primeira panqueca dificilmente sai bem. Pelo menos as minhas não. Mesmo já com um bocadinho de experiências. Cada vez que vou fazer. Sai um bocadinho assim. Ou torte. Vou virar esta. Lá terminamos a nossa panqueca. Podem acompanhar com bananas caramelizadas. Podem acompanhar com. Geleia de morangos. Chocolate. Hando de coisas gelado. Frutas. Ok pessoal? Vocês podem acompanhar isso. Está bom. Deixar mais um bocadinho. Porque esta foi um bocadinho mais grossa. Para não ficar cru. Pronto. Está ótimo. Vou apagar aqui o nosso lume. Já está aí as nossas panquecas. Está aí. Vocês fazem lá em casa. Essas são as fininhas. Que dão para enrolar. Colocar o... Geleia. Banana. Assim. Enrolar. Depois comer. Essas dão para comer normalmente. Colocar na nossa panela. Ok meus amores? Eu espero que vocês gostem da receita. Ok? Espero que vocês gostem. Dessas panquecas. Ok meus amores? Não era... Eu não sou expert. Nas panquecas. Mas dá para dizer as caras. Dá para dizer as caras. Pessoal. E pronto. Eu acho que já deu para avançar para vocês as receitas. Ok meus amores? Afinal são quatro anos a fazer as panquecas. Já estou cá há seis anos. Também há quatro anos que comecei a fazer as panquecas. Então meus amores. Não se esqueçam de subscrever. Você que está aqui pela primeira vez. Subscreva. Deixa eu me dizer. Ai eu fico tão esquisita com os outros. Subscreva. Ok? Compartilhe bastante os vídeos. E outra coisa. Fiquem em casa gente. Continuem a ficar em casa. Ainda não está bom para sair. Só se for mesmo aquele obrigatoriamente. Forçaramente para trabalhar. Vou ter que fazer as compras. Ok meus amores? E vocês que são muita gente em casa. Vai sempre uma e única pessoa. Sempre a mesma pessoa a fazer as compras. Ok gente? Tá bom? Sempre a mesma pessoa a fazer as compras. Uma ou duas pessoas a fazer as compras. Só. Não pode ir três, quatro pessoas no membro da família a fazer as compras. Senão é perigoso. É muito perigoso mesmo. Vá meus amores. Um beijo grande. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Adoro-vos.